Eu sou o Gus, em nome do Segundo Arquiteto, o Segundo Arquiteto somos eu e você. Vamos trabalhar um pouco sobre um mix de performance e inteligência emocional. Num vídeo destinado aos millennials, aqueles rebeldes, aqueles que não sabem o que querem, que pulam de galho em chefe aves, o assunto será quatro dicas para uma maior harmonia no trabalho e na vida, que vão provavelmente levar a maiores chances de sucesso, como pessoa e profissional, basicamente. Primeiro de tudo, é uma brincadeira, a questão de rebelde etc e tal, não é bem assim, porém, nós somos às vezes insuportáveis, isto é um fato. Segundo, há mais coisa do que quatro dicas, mas são quatro dicas que eu acho poderosas, que eu tento aplicar, então, é delas que eu vou falar. Primeira, seja interessado para ser interessante. Vou repetir, esteja interessado para se tornar alguém interessante. Isso é muito importante. Esteja interessado na pessoa, no negócio, esteja interessado nos planos, nos hobbies daquela pessoa. Genuinamente, não se trata apenas de você ou das suas coisas. Ponto final. Segundo, observe. Você vai ficar perplexo, barra, perplexa, com quanto de coisa você pode aprender apenas observando. As chances também de alguém observar você observando são muito grandes. E isso pode fazer com que aquela pessoa te ajude e te ensine alguma coisa, o que vai diminuir a sua curva de aprendizado. Então, observe como aquela pessoa mais experiente se comporta em determinada situação. Observe como aquele chefe faz aquela coisa. Ok? Terceiro ponto, seja curioso. A curiosidade vai te abrir muitas portas, tanto como pessoa quanto profissional. A sua mente vai ficar mais afiada, você vai ser mais inteligente, esperto. Vai aprender mais coisas, mais proatividade, mais energia. Porém, curioso, ser curioso é diferente de ser intrometido, intrusivo. Há uma linha muito importante ali. Você tem que saber até onde você pode chegar. Ok? O que nos leva ao quarto, a quarta dica e a mais importante de todas. Respect. Respect. Respeito. Respeito é essencial. Respeito. Mesmo que você não concorde, mesmo que você queira falar algo contra o argumentar, respeite. E na dúvida de quando falar ou não falar, não fale. Respeito. Respeito é aquela pessoa que provavelmente construiu uma empresa quando você não tinha tudo na palma da sua mão. Já pensou isso? Respeite. Porque isso vai te dar mais respeito. É assim que você tem a renda. Você ganha respeito. Você não impõe dessa maneira que muita gente acha. Você ganha. Você vai criar uma linha ali de confiança. Então, respeite. Respeite aqueles que vieram antes. E também aqueles que vão vir depois. Não se esqueça disso. Então, quatro técnicas aí, muito poderosas. Se você utilizá-las em conjunto, mais poderosas ainda. Muita prosperidade. Muito autoconhecimento. Porque você caminha no caminho, na direção da autorização. Ok? Gus é um segundo arquiteto. Transcrição e Legendas Pedro Negri , negra. Obrigado.